Olá, eu sou Mara Kenup e está no ar o governo agora. Vai ser sancionado hoje o projeto de lei que cria a empresa simples de crédito. O objetivo é tornar mais barato o empréstimo para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem outras informações. Oi, Luana. Olá, Mara. Bom dia para quem nos acompanha a partir de agora na TV Brasil. Como você disse, o objetivo do projeto que cria a empresa simples de crédito é facilitar a oferta de empréstimos com recursos de pessoas físicas e oferecer mais opções de crédito para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, assim, barateando, então, o custo do crédito para esse público. O projeto também cria um regime especial simplificado de tributação para as startups. O Inova Simples prevê um tratamento diferenciado para estimular a criação, a formalização, o desenvolvimento e a consolidação das empresas de inovação. A cerimônia que vai sancionar a empresa simples de crédito e o Inova Simples será aqui no Palácio do Planalto na parte da tarde e vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos ao estúdio com você, Mara. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom, quem solicitou e não conseguiu a isenção da taxa de inscrição do Enem vai ter uma segunda chance. O Inep vai receber até esta sexta-feira, dia 26 de abril, recursos relacionados à dispensa do pagamento da taxa. O candidato que fez a solicitação e ainda não conseguiu o resultado deve acessar a página do participante. O endereço é esse que está aqui na tela. Bom, e agora uma atenção especial. Parabéns para a comunidade surda do Brasil. Essa é a nossa homenagem pelo Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. A lei que reconheceu a Libras completa hoje 17 anos, uma das principais conquistas dos surdos. A Libras é usada aqui no Brasil por aproximadamente 5 milhões de pessoas e é a principal forma de comunicação para boa parte dos cidadãos surdos no país. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.